Olá pessoal, um bom dia a todos, bom domingo e mais uma vez estamos aqui na rádio Vibe Mundial para transmitir ou pelo menos tentar compartilhar o conhecimento divino que descende do plano do plano supremo que é a paura cheia, o som divino que chega até nós como instrução para a gente poder caminhar de volta ao reino de Deus, de volta a Deus, de volta ao lar como dizia meu guru, home sweet home, lar doce lar então queremos fazer alguns anúncios, continuamos com os nossos programas de Namahata hoje teremos programa no templo de São Paulo nosso encontro é às dez da manhã, quem quiser participar é só ir para a rua Sapucaia número 1107 estamos lá num programa, eu estarei lá e todos os meus amigos estarão lá no templo de São Paulo, na Moca, rua Sapucaia 1107 os programas de Namahata também continuam, que são nossos encontros ontem tivemos um encontro em Santos, foi um encontro bem bacana, simples, humilde mas muito legal, aproveitamos, demos um mergulho ali na praia um banho de mar que faz bem para a saúde, faz bem para tirar todo o estresse da cidade grande e quem quiser participar, estamos ainda com o nosso grupo de WhatsApp quem quiser participar do grupo, liga para mim, desculpa, liga, não, passa uma mensagem no número 12996630515, repetindo 12996630515 e nós estamos aqui na live da Rádio Mundial, quem quiser participar dessa live entra na Rádio Mundial no Facebook e ali vocês vão ter ao vivo, eles estão transmitindo ao vivo eles estão transmitindo ao vivo para o Facebook e também na página da Vibe Mundial você pode acessar, quem não tem rádio, quem tem só internet, acessa pela internet a rádio da página, a página da Rádio Vibe Mundial e você tem acesso, eu não sei se transmissão filmada, mas pelo menos o áudio tem na página da rádio e filmado tem, como eu já falei, como eu acabei de falar pela transmissão da live feita pelo Facebook da Rádio Mundial e eu também estou compartilhando na minha página a transmissão da Rádio Vibe Mundial a minha página está como j.arturbicudo b de bola, I-C-U-D-O bicudo, de bico, Arthur Bicudo j.arturbicudo quem quiser procurar a minha página vai ver que está sendo transmitido ali eu compartilhei a transmissão live da Rádio Mundial e quero abrir aqui também hoje, já muito cedo vamos abrir para perguntas no telefone quem quiser ligar para a rádio telefone da rádio 1131710221 repetindo 1131710221 e o outro telefone 1132624490 eu escolhi aqui uma leitura para a gente fazer mostrando consciência e evolução porque existe uma briga muito grande no mundo que é a briga da ciência acho que tem, ah, bom dia, tem alguém na rádio bom dia, quem está falando? bom dia, tudo bem? bem, quem é? é Sandra que está falando oi Sandra, bom dia, como vai você? agora eu estou um pouco melhor mas eu queria que você explicasse eu fiz uma cirurgia agora esse ano, esse mês e eu passei muito medo, muito pânico e eu estou até agora com esse sintoma de pânico em psiquiatra porque esse medo da morte o que você tem a explicar sobre isso? tá bom Sandra, eu vou tentar eu vou tentar da melhor maneira responder para você e você, por favor eu vou pedir gentilmente para você desligar o telefone para que outra pessoa possa ter acesso a rádio enquanto isso eu vou tentar explicar o que foi explicado para mim pelos meus gurus muito obrigado pela pergunta e por sua participação então acontece assim a alma, ela veio do plano que é chamado de Tatasta a alma, ela se situa numa região como uma energia de Deus como uma energia de Krishna ela é uma partícula espiritual da refugência do que é divino do Senhor Supremo, de Deus nós somos uma partícula dessa refugência transcendental e por isso nós somos transcendentais a matéria não somos matéria porém quando a alma entra opta por entrar no mundo da matéria com a sua percepção ela entra de uma tal forma que ela é encoberta como uma coisa com algo que é chamado de Chid Bassa Chid Bassa significa uma cobertura de desejos materiais porque se ela tivesse no estado puro dela ela não se confundiria com a matéria e não sentiria atração para desfrutar da matéria então o que acontece a alma entrando no plano material com a sua percepção ela adquire um corpo material e aí ela adquire sucessivamente corpos materiais infinitos corpos materiais quando você adquire esses corpos materiais o corpo material o mundo material é formado de oito elementos naturalmente o corpo material também é formado de oito elementos como explica no Bhagavad Gita terra, água, fogo, ar, espaço mente, inteligência e ego e esse ego que compõe que é o receptáculo o ego é o que mantém unido todos esses elementos que formam o corpo ele não quer morrer mas nós estamos confusos estamos confundindo um corpo material como a nossa existência verdadeira e nós não somos um corpo material nós somos uma alma espiritual por essa confusão é que temos medo porque a alma é imortal como é que você pode ser imortal e achar que é normal morrer então porque estamos confusos e pensamos que somos um corpo mortal o sofrimento causado é brutal porque se tivéssemos certeza que somos mortais então que diferença faria morrer mas porque somos imortais somos almas imortais plenas de felicidade plenas de amor a Deus não temos nenhum dos vícios da matéria como ira, luxúria, cobiça, inveja não temos nada como almas como almas na nossa essência mais pura não temos essas tendências que são naturais e são pertinentes ao mundo da matéria então a alma confusa com o corpo ela não tolera envelhecer ela não tolera adoecer e ela não tolera morrer por isso o medo temos medo de ficar doentes temos medo de envelhecer os dentes vão cair a pele vai ficar flácida o corpo vai perder força mas é inevitável a morte é inevitável o envelhecimento e é inevitável o renascimento depois que você morre para a alma não tem fim ela vai voltar a nascer enquanto você mantém uma concepção de existência material você continua nascendo no mundo material você vai obter um novo corpo em um novo ventre em uma nova família então o principal fundamento porque sim nós somos fundamentalistas o fundamentalismo essa palavra fundamentalismo foi usada pela mídia que é ateísta para denegrir a imagem de pessoas que se baseiam num fundamento religioso mas a engenharia usa fundamentos a medicina usa fundamentos a ciência usa fundamentos e o buscador da verdade também usa fundamentos e quais são os fundamentos básicos do amor a Deus você tem um processo de amor a Deus você tem um processo para alcançar a região mais excelsa mais pura de amor a Deus e o primeiro a informação que a gente tem não somos um corpo material não significa negligência com o corpo não significa não se assear não se vestir bem para a sociedade não se apresentar bem não cuidar da saúde não mas você compreendendo que você não é um corpo que você é uma partícula espiritual de consciência divina que é plena de amor a Deus o caminho do cultivo virtuoso que é dado por pessoas santas por grandes profetas e messias esse caminho virtuoso naturalmente vai fazer com que você se aproxime cada vez mais dessa região da alma hoje nós vivemos distante do que é mais próximo para nós do que somos nós mesmos porque a alma que é imortal ela não tem medo tem um nome em sânscrito que é chamado que se chama Abai Abai significa inclusive o Jagat Guru Swami Maharaj Prabhupada o nome dele era Abai Chara Naravinda porque Abai destemido aquele que é consciente da alma que é consciente de que não é um corpo mortal e que está pleno de amor a Deus de serviço a Deus carregado sua intimidade seu ser mais íntimo de amor a Deus ele é destemido a pessoa que é consciente de Deus da presença divina o tempo inteiro ela só pode ser consciente e só pode estar comungando com Deus quando ela está plenamente na sua absorção como alma na absorção da sua existência como alma espiritual enquanto enquanto houver a predominância da mente então a mente é matéria a mente fala eu não gosto disso eu gosto daquilo eu não gosto de fulano eu gosto de beltrano isso não é bom para mim ai que frio ai que calor isso é a mente a mente está envolvida com a matéria a alma não tem nenhum envolvimento com a matéria a alma é plena de êxtase tem um nome em sânscrito que diz que a alma é sati anandam ela é plena de conhecimento plena de bem-aventurança e eterna quando você gradualmente pratica um sistema espiritual virtuoso quando você pratica quando você segue os passos de grandes personalidades santas que alcançaram a região da alma gradualmente você vai percebendo uma felicidade interna que vai se aproximando do reino de Deus a questão do plano espiritual é interna não é externa então quando é lógico quando você faz uma cirurgia você pensa que é um corpo material ou quando você sofre um acidente ou quando você fica doente você fica com medo você fica com pânico de morrer porque você vai perder tudo mas olha a notícia para todo mundo que está me ouvindo é que nós vamos morrer o corpo vai morrer você não tem como evitar isso e não tem como ser feliz enquanto você não alcançar o plano da imortalidade e a notícia boa de tudo isso é que é possível para a alma alcançar o plano da imortalidade talvez não em uma vida talvez não nesse exato momento mas é possível você ter a percepção do reino de Deus dentro do seu coração e florescer em plena abundância espiritual nesse reino abundância espiritual não significa não significa ter coisas materiais matéria é matéria e espírito é espírito não espírito fantasma pessoas que abandonaram o corpo alma espiritual a centelha divina que habita o coração de toda entidade viva é dito num dos Upanishads numa das escrituras antigas da Índia Krishna fala a alma habita o corpo e eu habito o corpo como um pássaro que habita uma árvore está no pousado no galho de uma árvore e eu estou junto com ele atma e paramatma alma e suprema alma a alma e a alma suprema estão juntas elas estão juntas no corpo a alma ela fica comendo dos frutos da matéria e gerando karma reações materiais e aí ela perpetua a existência no plano material de consciência material em dívida material ela faz o bem ela obtém o bem ela faz o mal ela obtém o mal e ela faz o karma misturado e obtém karma misturado então você tem vários tipos de karma tudo nesse mundo é karma trabalho o trabalho gera dívida e você tem que ser você tem que resgatar as suas dívidas somente o trabalho divino o trabalho conectado com o mundo transcendental com o plano espiritual por um mestre divino que nós chamamos de guru o mestre divino a pessoa iluminada que é conectada com o plano supremo que é conectada com Krishna ela pode gradualmente te tirar da concepção de que você é um corpo material enquanto vivermos na concepção de que somos um corpo material todas as tribulações todas as coisas difíceis do mundo perturbarão nossa mente porque nós não não ficaremos satisfeitos na concepção de sermos matéria você pode tirar um peixe da água você pode dar pra ele tudo que ele tudo que você acha que é maravilhoso um palácio ouro muito dinheiro uma conta bancária rica e etc tudo que você acha que é incrível na matéria e o peixe nunca será satisfeito porque o ambiente do peixe é na água o nosso ambiente o ambiente da alma é o ambiente junto a Deus no plano transcendental que é chamado no cristianismo de reino de Deus e é chamado no vaixenavismo que é o que nós seguimos a linha espiritual que nós seguimos é chamado de vaikunta o plano ilimitado o plano onde o amor a Deus floresce o plano aonde todos cuidam de você e você cuida de todos o plano onde ninguém tira todo mundo dá todo mundo doa todo mundo serve o plano do serviço amoroso a Deus existe essa região mas ela não vai ser fácil de alcançar se aqui pra você morar num bairro bom o melhor bairro de São Paulo ou melhor a melhor cidade do mundo o melhor bairro que exista pra você morar o melhor país não é fácil você alcançar imagina quando a gente está falando do reino transcendental da suprema existência junto a Deus e a concepção cristiana de Deus é tão maravilhosa porque não existe uma concepção apenas de Deus Deus se manifesta de forma infinita estamos lidando com o inconcebível e com o infinito então Deus ele não se manifesta de uma forma só e a sua forma mais próxima a forma de Deus mais amável mais querida mais pessoal familiar de acordo a toda conclusão das escrituras sagradas é Krishna porque em Goloka Vrindavana esse lugar esse nome é a designação do centro do universo infinito aonde Deus habita com os seus amigos eternos com as almas que habitam ali ele vive eternamente numa doce vida de lar lar doce lar não existe reverência não existe distância de Deus não existe ó Senhor todo poderoso distante de mim não Deus é o melhor amigo ele fala pra Arjuna no Bhagavad Gita eu sou o seu melhor amigo não tem ninguém mais amigo do que eu e o melhor amigo ele vai te trazer conforto conforto do lar o melhor amigo não vai ser um castigador um punidor uma pessoa que cobra o melhor amigo vai ser o ombro vai ser o apoio vai ser aquela pessoa que te recebe em casa com um prato de comida com uma cama com um teto e te dá todo o conforto do coração esse é o melhor amigo onde você se sente seguro plenamente seguro de Krishna da suprema personalidade de Deus nada ruim pode vir nada que seja prejudicial a alma o dia que a gente compreender isso a gente vai florescer de uma tal maneira não existe nada que aconteça na nossa vida que seja ruim que seja castigo que seja uma punição terrível não tudo está vindo para o nosso bem tudo 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 qualquer coisa na nossa vida essa compreensão é extremamente profunda parece fácil falar com uma boca tão pequena eu falar de um assunto tão grandioso mas é a verdade tudo que acontece no mundo o tempo inteiro é para o benefício da alma para que as almas progridam rumo a essa região doce 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 lar é isso que nós precisamos estamos todos em busca do doce lar a gente já teve essa experiência na casa de um tio às vezes num sítio quando era criança de sentir que estávamos protegidos confortados no doce lar no seio da família mas aqui sempre tem a morte sondando porque esse tio que você gostava já talvez tenha ido embora e morrido o avô o pai o filho que dava abrigo que dava apoio aqui esse é o mundo mas nos é dito nas escrituras nos é dito que existe uma região onde é eternamente confortável eternamente doce disse que a água é doce o vento é doce as palavras são doces a comida é doce não tem não tem como você viver de forma amarga no reino de Deus no plano transcendental mas infelizmente hoje as religiões são barganha são mercearia querem vender algo faça isso e seja rico peça para Deus doe e ganhe em dobro mas não é essa concepção dos santos a concepção dos santos não é materialista nós não queremos promover uma um caminho espiritual materialista não tem nada na matéria que nós queremos não tem nada na matéria que seja interessante para a alma nós queremos realmente transmitir o que os grandes gurus falaram que é ame a Deus e saia da concepção de que você é um corpo material pare de fazer de Deus uma porta de mercearia e pedir coisas materiais ai pro meu filho que está doente ah pro meu filho que vai fazer vestibular agora pro meu filho que vai pedir um emprego pro meu marido que perdeu o emprego pra minha mulher que está doente essa não é a função de Deus Deus não é um servo da alma a alma é serva de Deus Deus é o Senhor Supremo e quando você entender isso canalizar a sua energia pra dar a sua energia pra ele pra que seja um pouquinho porque ele não está vendo qualificação ele não observa se você é um cientista perfeito uma pessoa genial que fala vários idiomas ou se você é um faxineiro humilde ele consome o teu amor o que você tem de mais profundo no coração um dos nomes de Krishna é Bhavagrahi Janardana aquele que consome o que a alma tem no coração de mais limpo de mais puro que é o amor da alma por Deus esse é o que ele consome da gente e a nossa função dentro do universo infinito desse todo orgânico infinito a nossa função é vibrar esse amor e servir a Deus da melhor maneira possível e aí você vai perguntar mas como que eu faço esse serviço e gradualmente você vai obter a sua resposta então ao invés de orar a Deus para ter coisas materiais ore a Deus para te dar o caminho da luz o caminho da iluminação o caminho transcendental a oração deve ser ó meu senhor estou perdido no oceano de matéria a morte sempre sonda todo mundo com catástrofes com doenças com a velhice e eu não sei para onde eu vou eu não sei a minha próxima parada na próxima vida na próxima o que será depois da morte então essa ignorância me faz sofrer por favor senhor me ilumine abra as portas do conhecimento transcendental abra as portas do caminho verdadeiro do conhecimento divino para que eu possa me iluminar para que eu possa sair das trevas da ignorância material essa deve ser a nossa maior oração a nossa mais profundo o nosso mais profundo pedido se você pode pedir alguma coisa a Deus se você deve pedir alguma coisa a Deus é o pedido para que a gente seja iluminado e que a gente saia das trevas da matéria que a gente realmente seja tenha um coração gentil o que significa gentil significa aquele que adotou a suprema personalidade de Deus como seu senhor isso é ser gentil e não ímpio não uma pessoa que virou as costas para o plano transcendental e nem também queremos ser religiosos materialistas queremos a verdade somos servos da verdade e aonde o fluxo dessa verdade carregado de corrente divina manifestar eu beberei dessa fonte independente de que roupa ela vista se é uma roupa católica se é uma roupa evangélica se é uma roupa Hare Krishna aonde o santo iluminado falar a verdade com o poder transcendental de Deus eu beberei dessa fonte porque é essa corrente divina que encanta meu coração e eu não posso fugir dessa verdade porque é ela que alimenta meu coração e ela não vem de um só lugar ela vem ela é livre ela vem por onde ela quiser ela pode vir da Mongólia da África da China da Índia do Brasil da onde ela quiser do cidadão que ela quiser utilizar ela utilizará algumas pessoas a corrente viva da transcendência a corrente viva do plano divino para que as pessoas sintam o alimento espiritual chegando em seus corações então eu espero que eu tenha respondido a pergunta da Sandra sobre o medo da morte e se você quiser perder o medo da morte cante os nomes de Deus ore abrigue-se em Deus e os nomes que nós cantamos é Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare esse foi o mantra o Mahamantra o som divino do nome de Deus que liberta a alma de todos os seus temores e joga ela para a mais profunda região da existência íntima interna na relação amorosa com Deus tenha um bom dia um bom domingo a todos e fiquem com Deus Hare Krishna ou seja